Duas cidades da região leste mineira realizaram a operação Força Total. Em Santa Maria do Sul, um rapaz de 24 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas. Já na cidade de Cantagalo, além da prisão, teve também a apreensão de 12 pés de maconha. Aí a pessoa de cá está pensando assim, por que o Nicolás falou suspeito de tráfico de drogas? A polícia coloca assim, é até comprovar mesmo que a droga era da pessoa, a gente tem que falar suspeito, né? É Miguel, teve até a plantação de drogas, Cruz Credo. Boa tarde pra você, informação. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco por esta edição. Primeiro eu vou falar da operação na cidade de Santa Maria do Suaçuí. A polícia militar recebeu informações de que o suspeito de 24 anos vendia drogas na casa dele. Mas tudo isso acontecia depois que a mãe dele saía para trabalhar. Com isso a polícia verificou a denúncia, montou a operação. O homem estava do lado de fora da casa e quando ele viu as viaturas policiais, ele correu para dentro do imóvel. Mas a polícia entrou e apreendeu 14 poções de maconha, além disso também 330 reais. Ele disse para a polícia militar que vendia a droga a 20 reais. O material foi apreendido e ele foi encaminhado para a delegacia de Goiães. Agora na cidade de Cantagalo, Nico, a informação também era de que um homem cultivava plantação de maconha no quintal da casa dele. A polícia averigou a denúncia, também montou uma operação e curiosamente o suspeito estava no portão da casa. Ele ficou tranquilo e permitiu a entrada da polícia. E a polícia apreendeu os 12 pés de maconha, viu? Então esse homem de 32 anos também foi parar na delegacia juntamente com a erva apreendida. Nico.